Acha mais alto que eu Amém? Fala pra alguém se assiga com fé No nome de Jesus, né? Amor! 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 Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Se eu conseguir tocar Eu consegui contar Eu não sei pra onde vou Para chegar a hora que eu vou Eu sei pra onde vou Se eu conseguir mais De onde vou Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou